Salve galera do Youtube, no vídeo de hoje, tamo aqui porque Olha que coisa bonita véi, 100 mil troféus Tô aqui pra provar pra vocês que eu tava certo né Falei pra vocês que a gente ia pegar 100 mil troféus com Fisk Falei pra vocês que o top 1 do Brasil ia ser o Fisk Falei pra vocês que a gente ia passar o Raira né E tá aí, desculpa se eu tiver um pouco rouco, é porque eu tô gripado né Então minha voz pode tá diferente, mas, mas aí Falei pra vocês que o Fisk ia passar o Raira, tá lá, Brasil no top 1 Como prometi pra vocês, tá aí Vou mostrar aqui pra vocês as últimas partidas Que a gente estourou aí Ele pegou 100 mil troféus junto com o Mortis 1500 Foi os dois de uma vez, foi o combo 1500 do Mortis e 100 mil troféus, foi logo o combo de uma vez Então, vou mostrar pra vocês aqui as últimas partidas A gente acabou perdendo também, não foi fácil tá Porque tava todo mundo snipando de counter, mas é isso Nós tava de Mortis, os caras botavam o que? Maze, Fang, Bull e Deerl Sei lá, esse daqui não era snap não, esse daqui foi suar 20 segundos Esse daqui também, olha esse aqui ó, Spike, Maze e Spike Quer dizer, Spike, Maze e Bull Aqui Maze, Shelly e Spike Então tava muito difícil mano, mas A gente conseguiu aí na habilidade de trazer pra vocês as vitórias E bora lá Mostrar aqui pra vocês os replays Foi muito interessante, então acompanha o meu vídeo, tá muito legal E é isso, pegamos 100k, top 1 do Brasil, do mundo Eu fiz aqui no caso né, ajudinha Falei pra vocês que nós ia trazer E é isso, bora lá trazer as partidas pra vocês aqui Que foi rapidão pelo que parece Bora lá Beleza Essa primeira aqui foi contra dois tank, um é even Então era muito counter, tá? Muito complicado, mas Mesmo assim, a gente conseguiu trazer Os caras estavam snipando, ó Podem ver que os caras estavam girando já Com o Derrio e Bull E Eve, mano Três counter do Mortis, mas Deu pra trazer Os caras counteravam o Mortis, mas Deixava eu e o Vitinho muito bom na comp Então Tava suave Aqui a gente já fez o gol, eu acho É, fiz o gol aqui pra nós E já tava 1x0, bem tranquilo Essa partida, se eu não me engano, foi 20 segundos Então Foi muito rápido E muito fácil, mano Aqui o Derrio tá andando reto no Mortis, né? Não tem nem o que o Mortis fazer contra o Derrio Eu acho que eu fiz que quase matou ainda Muito forte Aí Viu ficou ali com um de vida Já ficou parado e desistiu, eu acho E aí eu acho que foi o gol do Anubus, hein? Do Anubus não O cara não, do cara é Anubus ali Do Fisk, no caso, né? Confundi aí A gente acordou hoje, velho De, eu acho que 8 horas da manhã Pra fazer esse push Terminamos agora Agora é exatamente 8h30 Quando a gente terminou E Foi até que Não sei se foi rápido, mano Porque o matchmake demora muito Pra quem não sabe Eu fiz live, né? Desse push inteiro Pegamos aí 2 mil espectadores Simultâneos Foi muito forte essa live E O dia de hoje foi muito bom, mano Então bora lá Expectar mais uma Beleza, bora lá Pra mais um O cara tava de Stu Low e Jesse Um pouco Counter, né? Porque o Low e o Stu Ganham do Mortis ali Pra se jogar bem, né? A Jesse também tem a torre do Com hipercard Então é muito forte Mas A gente conseguiu Tá se virando aí Falei pro Fisk, né? Pra ele Ruxar na Jesse Porque se ele for no Low Ou no Stu Ele praticamente Vai ser mais difícil de matar, né? Então a Jesse é mais papel Ele consegue matar mais tranquilo E carregar mais super Então aqui eu já tava No X1 de Low ali Eu lembro que essa hora O FG no X1 de cego aqui Foi duro Eu tava desviando bastante Mas também não tava acertando Mas acabei matando aqui o Stu E já foi gol ali em cima Beleza E 1x0 pra nós Então aqui já tava Mais tranquilo a partida Já tava com o meu Super Que é muito forte Super to Low, né? Fisk tá perto da U também ali Dei o pente completo ali na Jesse Mais um pente no Low Mais um tirão ali Fisk já finalizou o Low Aqui eu acho que eu fiz o gol Se eu não me engano Eu acho que eu Utei aqui, né? Cadê? Não Utei Ah, agora eu peguei hipercarga Agora sim Utei com a hipercarga Consegui dar um estrela ali no No Stu, ó Matei E aqui já foi Vitóriazinha tranquila Bora pra próxima Beleza, chegamos aqui A gente pegou uma Maze Um Bull E um Spike Ou seja, muito Counter Se eu não me engano Se eu não me engano A gente perdeu pra esses caras Só mudava o Spike Não era esse Spike aí Era outro cara Mas a gente perdeu Foi muito triste Porque tava muito Counter, mano Não dava pra ganhar Quer dizer Que dá pra ganhar, dá, né? Mas é muito difícil Os caras tem que jogar muito bizarro Pra gente conseguir ganhar Então Tá lá o Vitinho Já lutou ali no Bull Muito forte Aqui eu já tinha minha Super, né? Então Já é um avanço muito forte Fisk quase matou ali a Maze Mas foi bom Porque ele conseguiu Tirar um Guede dela, né? Esse Guede da Maze É muito importante Então ele já tirou um ali Foi muito forte Aqui eu tava só na dobrinha, ó Fingi que ia, não fui Quase matei ali a Maze Acho que finalizei agora Isso mesmo, finalizei E aí tava tranquilo, mano Aqui tava jogando muito Vitinho acabou morrendo ali Mas eu acho que eu trouxe essa kill É Eu fiz aqui no Spike Falei, calma aí Que eu tô aqui Eu trouxe a kill Aqui matamos o Bull Tô torando demais com esse low Esse low de PK Que é muito forte Infelizmente não deu pra gravar ele Rank 35, né? Porque eu tava jogando com os caras Mas Eu vou gravar ele pra vocês ali Um 1300, né? Que é mais interessante Então tá suave Aqui eu acho que eu vou estar nesse Bull Essa partida eu joguei muito Eu lembro, velho Ó, ele lutou aqui em mim Não deu não Paralisei Eu fiz conseguindo carregar a Super no Bull E tá suave 3x2 Só matei pressão Aqui eu tenho mais uma Super Joguei na Maze Já vou torar ela também ali, ó E beleza Mais um kill Agora tem o IPKH novamente E aqui é só comemorar, hein, mano? Aqui eu tenho no Bull A bola ficou meio que pra trás ali Deu uma bichada Mas tá suave A pressão continua nossa Maze que tentou salvar ali Fazer milagre Mas não dá E beleza 1x0 Os caras full counter E ainda conseguem perder Tem que ser muito ruim mesmo Eu não costumo xingar ninguém, né? Mas como esses caras Tavam snipando na caruda Tentando a vida pra derrubar a gente Então Dá pra xingar mesmo Esse Bull aqui tentou fazer milagre Mas eu consegui Fazer um milagre maior ainda Que foi paralisar ele com a hipercarga Se liga Ó Eu peguei minha Super Rapidão Joguei no chão E dei Gued Insta E ele não conseguiu Chutar pro gol, né? Então deu pra até vender E suave Foi muito forte essa jogada Eu acho que foi a jogada da vitória Aqui quase bichou Se eu não me engano Eu me lembro que os caras quase marcou Aqui eu grudei na Maze Ela não tinha Gued Eu tinha Então azar dela Aqui eu já torei o Bull também Se eu não me engano É Matamos aqui o Bull também Com hipercarga E aqui tava suave Faltava 20 segundos pra acabar E os caras estavam dentro do gol Mas eu lembro que quase bichou ainda Essa partida, mano Deixa eu ver o que aconteceu Foi o Bull É isso mesmo Bull O Tualino e nós Deu dois Super, né? Com Gued ainda Matou ali o Spike Foi de pé cagar na bola Olha esse cara O cara realmente queria ganhar Mas O Físico conseguiu trazer ele Pra nós da defesa E Com isso conseguimos aí A vitóriazinha Muito difícil, mas Conseguimos O cara tava full count E conseguiu perder Tem que ser muito ruim mesmo E bora pra próxima Que essa aqui foi fácil demais Beleza Aqui mais uma partida Os caras estavam novamente De full count Era Shelly, Maze Spike era sempre esse que vinha Boneco de pé carga Cão tendo morto Mas Graças a Deus Os caras eram bizarros De ruim Dava pra trazer a vitória Aqui a gente tava Com o nosso dozinho Trabalhando devagarinho O Físico já foi lá no Spike Eu acho que ele não conseguiu É, não conseguiu trazer aqui Mas Tá suave Conseguimos botar os caras na base Já é muito forte Importante, né? Porque com os caras na base A pressão é nossa É só manter pressão Que uma hora saiu o gol E tá aí de defeito, ó Matemos a pressão Matamos os caras E fizemos o gol E 1x0 Bem tranquilo Bora lá pro próximo Shellyzinha Quer clicar Mas não vai não Não vai não Não vai ganhando ninguém não Vitinho tem ali Percarga já Eu acho que ele vai usar Usou agora Não lembro das partidas Muito bem não Mas dá pra ter uma noção Do que vai acontecer Mano, aqui eu acho que já saiu o gol Não é possível Fiz que torou ali a Shelly E Golzinho tranquilo Muito tranquilo Muito, muito fácil E Bora pra próxima Aqui Lembra se eles dizem O que foi essa partida Beleza Aqui começou mais um Tava um coach Um HT e uma Shelly Bora ver como é que foi Os carinha Tava ali meio que balangando Porque era Snipe Eu acho Ou então eles conheciam Não sei se eles conheciam Se era Snipe O que que era Mas sei que ele girou Girou E quando eles tão girando Nós tão torando aqui Aqui eu tava meio que brincando Com esse coach Desviando aqui E Tomei pente agora Bichou Saí vivo E eu acho que eu vou Recuperar um pouco de vida Eu fiz que tá torando ali Com o Vitinho muito forte E eu tô ali recuperando Minha vida bem mocinho Agora matei o coach E beleza A pressão é nossa Mais uma vez Tá suave O Vitinho vai pegar ali A hipercarga eu acho O Vitinho tem a sua super Tem sua hipercarga E aí eu acho que é gol Não tem erro Eu fiz que ainda torou ali E consegui me fazer O gol aí bem suave Tranquilo Bora lá Eu tenho a minha super Tô quase de hipercarga Eu acredito Que eu já bati muito Os caras aí Usei ali meu guard Não tá vindo Ele já tava meio que desistindo Meio que desistiu Já o Tavinho Mas enquanto ele tá desistindo Nós tão torando aqui Fiz que tentou fazer A hipercarga ali Não deu muito bom Usei aqui minha hipercarga Acabei errando Tava com sono Da peste Nessa hora aí Sono do caramba E acabou bichando Mas tá suave Aí acabou mais um Agora pra próxima E agora finalmente A partida da saideira A importante Aqui valia tudo Acabamos pegando o crack aí Jogamos muito E bora lá Falar essa partida Que foi muito disputada Beleza Começou aqui A gente pegou ali Três caras muito bons Não sei porque Eles estavam snipando O Caio Dog e o Golden Acho que eles queriam fazer Vídeo ganhando Do Fiz que na última Mas tá suave Não conseguiram Foi forte até Eles jogaram muito bem Mas não deu Não sei qual era a análise deles Mas vamos lá Os caras estavam de buster Colt e low Pelo menos Esses caras aí São mais humildes Não sniper de full counter Sniper com uma confezinha Mais parelha Que dá pra ganhar Então foi mais suave O Caio Dog tava de buster Pegou a bola E de buster Vocês sabem que Se chegar no gol ali Tiva a guete Já foi É gol Não tem o que fazer Mas tava suave Eu tinha minha ult ali O Golden acabou Bizarrando ali Eu acho Que ele entrou no meio Na minha ult Eu já usei guede E paralisei Eu fiz que ele já Torou ali também Matou o Caio Dog E o... Não O Izzy ali Pra quem não sabe É o Nubis Conseguimos torar ali E fizemos o gol E até aí tudo bem 1x1 né Tava um pouco duro né Porque partida contra a cara Bom E a compra dos caras Também não era ruim não Mas Eu já tinha Minha hipercarga ali O Vitinho também Tava perto da sua Já torei ali o Colt Com minha hipercarga Aí A pressão já era nossa Matamos aqui também O buster E 3x1 na pressão Mano Tô aqui pro físico Que talvez era gol Mas O Colt nasceu ali a tempo Mas tá suave A gente tava na pressão Os 3x1 vivos Era só manter Que é gol aqui 100% O Vitinho vai pegar Sua super ali Se eu não me engano Com a hipercarga ainda De uma vez Por todas Olha lá Pegou super hipercarga Ultou nos dois ali Já peguei a minha super também No Golden Que tava lento Ultou no meio E aí já foi É só comemorar 100k na Tora Pra nós Falei pra vocês Que a gente ia conseguir Esse 100k Quem desacreditou Parabéns Agora Engole o choro E dá o like no vídeo aí Se inscreve no canal Deixa eu mostrar aqui Mais uma vez Muito bonito 100k e dois troféus Muitos Brawl M500 A gente foi muito demorado Isso daí Muito trabalho Deixa o like que merece Se inscreve no canal Se não for inscrito Vamos tentar pegar aí 10k inscritos Até o fim do ano Será que dá, hein? Confio em vocês Se inscreve aí Pra ajudar na meta, né? Tá lá Brasil no top 1 Como prometido pra vocês Falei que o Brasil Ia ser top 1 Falei que o Heira Ia ficar pra trás E tá lá pra trás E a gente também Tá subindo bastante Já passei o outro carinha aqui A gente tava na saga De passar o flash Mas já passamos o astro Junto também De brinde E o próximo É essa TP Camila Que é tudo em trader E não vão clicar não Vão ficar pra trás mesmo, tá? E é isso Tá lá Muitos Brawl Pupada Que tem muita coisa Pra subir também Aqui no 900, ó Ainda vou desbloquear A Brawl Nova também Que vai me dar muito troféu também Porque essa Brawl É muito quebrada E eu vou colocar lá 1500 pra vocês Então é isso Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo, mano E Tamo junto Até o próximo Valeu, falou E fui